Começou como vocalista numa banda de garagem, agora é a nova voz do fado. O sonho de Cristina Nóbrega cumpriu-se. Acaba de editar o seu primeiro álbum, Palavras do Meu Fado. Com que voz, jurarei meu triste fado? Estreou-se em palco em Madrid. Segundo o jornal O País, foi um dos pontos altos da noite branca. Os madrilenos aderiram muito bem ao espetáculo. Eles gostam muito do fado, isso é uma coisa que nós sentimos. E o espetáculo foi maravilhoso. O público rendeu-se a Cristina e foram os versos de Camões que mais emocionaram os madrilenos. A minha percepção é que eles gostaram das músicas, gostaram do fado mais tradicional, gostaram dos fados mais tranquilos, os poemas mais musicados. Mas gostaram particularmente, penso eu, do com que voz. Penso que foi um tema do Luís de Camões que teve bastante impacto. E pode cantar um pouquinho mesmo? Posso. Com que voz, com que voz, jurarei meu triste fado? Que a então dura paixão me sepultou? Que amor não seja a dor, que me deixou o tempo, que me deixou o tempo, de meu bem desenganado, de meu bem desenganado, desenganado. Teve uma incursão no jaz, mas o fado falou mais alto. Eu sempre tive todas as linguagens no meu percurso. Ou seria o pop rock quando eu era mais jovem, ou o fado aos 20 anos, ou sempre, sempre a música sempre esteve presente na minha vida. O fado, há 20 anos, que descobri, que me apaixonei, que eu adoro cantar em português, adoro a poesia portuguesa, adoro dizer. E surge naturalmente, portanto foi um percurso, eu canto muito, canto muito em casa. Agora tenho esta possibilidade de poder cantar para as pessoas me ouvirem. Desenganado 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 Obrigado.